Trindade é uma ilha de formação vulcânica sem população residente a quase 1.500 quilômetros do litoral do Espírito Santo. Andando por lá, a geóloga Fernanda Avelar Santos, da Universidade Federal do Paraná, reparou em detritos esverdeados que se pareciam com rochas, mas destoavam das rochas magmáticas e da areia da ilha. Ela coletou amostras que foram analisadas e a conclusão foi que se tratam de rochas híbridas, formadas por sedimentos da praia, carapaças de animais mortos e plástico derretido. Os plásticos que compõem essas rochas híbridas são o polietileno e o polipropileno, usados para embalagens e linhas de pesca. Existem três tipos de detritos plásticos. O plastistone é quase totalmente formado por plástico e tem textura parecida com a de rochas vulcânicas. Os plastiglomerados, análogos às rochas sedimentares, são formados por materiais minerais, ou orgânicos, aglomerados pelo plástico derretido. Os piroplásticos são uma das formações anteriores, mas com formas mais arredondadas pelos efeitos da erosão. A geóloga explicou para a revista Pesquisa Fapesp que o lixo plástico se tornou um novo componente geológico da Terra, que pode afetar a vida marinha até em lugares remotos, como o Trindade. Ela defende o uso do termo rocha para as formações híbridas e defende ainda que elas seriam um marco do antropoceno. Tchau. Tchau.